Tô lascada Já estou aqui na casa da vozita Tô falando assim porque meu avô tava assistindo jornal E ele é um negócio de zoar Quando ele tá assistindo jornal Tá muito ou tá bom? Tá muito, ó Oi, gente Eles acreditam que eu tava dormindo Acordei agora E hoje eu não vou conseguir dormir nem tão cedo Mas passando aqui rapidinho pra dizer que esse sábado tá muito estranho Eu tô achando Eu tô com uma preguiça, uma moleza Tá entendendo, minha gente? O sábado de vocês também tá assim? Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou Vivendo por viver Com o coração Sofrendo sem te ter E já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Estou aqui Meu beber Estou Com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Oi, gente Oi, gente Bom dia Gente, passando aqui Rapidex Pra mostrar pra vocês Eu tô falando baixo porque ele ainda está dormindo O Alisson, né? Querido dos pais Pra mostrar pra vocês Meu bolo vulcano Ó Que eu solicitei lá na Jô Pra comemorar esse dia especial, né? Com ele e com meu avô Então, minha gente Só que eu não sei Se a Jô ainda tá fazendo comenda hoje, né? Mas não custa nada tentar Eu vou deixar o arroba da Jô aqui Pra vocês Solicitar o de vocês Caso vocês ainda não tenham comprado Nenhuma lembrancinha Pro pai de vocês Tá certo? Esse aqui a gente vai comemorar Em grande estilo Porque tá uma delícia Eu já conheço Trabalhada já faz muitos anos Vocês sabem Que eu sempre digo Pra um trabalho dela pra vocês E é isso, gente Eu vou deixar aqui E daqui a pouco eu volto aqui Pra conversar direto com vocês, tá? Daqui a pouquinho Não me abandona Você não foi homem Porque tá uma delícia Eu vou deixar o meu ferro Então eu vou deixar o elbow Você não me abandona Você não é Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.